E a polícia concluiu o inquérito sobre um tiroteio que ocorreu em frente ao Hospital São Lucas da PUC, aqui em Porto Alegre, em agosto deste ano. Três homens foram indiciados. No dia 24 de agosto, pacientes e funcionários que estavam do lado de fora do Hospital São Lucas foram surpreendidos por um tiroteio. Três homens chegaram e executaram Fabiano Lemos, de 37 anos. O trio fugiu e abandonou o carro próximo ao local do crime. Um jovem, que esperava por atendimento, foi atingido com um tiro de raspão. Os dois primeiros envolvidos foram presos um mês depois, no dia 24 de setembro. Um deles foi preso aqui em Porto Alegre, em Flagrante, e o outro foi preso em Santa Catarina. Agora, em dezembro, o terceiro envolvido foi preso ainda aqui em Porto Alegre. O delegado afirma que o crime está ligado ao tráfico de drogas. Desde o fim do ano passado, os traficantes disputam pontos do bairro IP. Segundo ele, um dos responsáveis pela execução, conhecido como Playboy, quis vingar a morte de um amigo assassinado pela quadrilha de Fabiano. Um mês depois, a mesma quadrilha conseguiu encontrar ele em Santa Catarina e tentou matar ele lá. A quadrilha da Quintese pertenceria à vítima. Encontraram ele em Santa Catarina, tentaram matá-lo, mas ele conseguiu também se livrar dessa morte. Os criminosos que não tiveram as identidades reveladas vão responder por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio.